Estamos aqui em Vitória da Conquista, um treinamento para a inauguração da franquia da Construtora União em Vitória da Conquista. Estou aqui com a corretora Silvana Souza, ela que participou maciçamente do treinamento. Silvana, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores o que você achou do treinamento com o Alexandre. Eu digo para todos os telespectadores, para todos os meus colegas corretores, que aqui é um momento de oportunidade. Oportunidade. Você que está em busca de uma oportunidade, venha fazer parte do nosso time. Um treinamento maravilhoso, muitos aprendizados. Estou firme e forte agora com a Construtora União. Maravilha. Silvana, e você? Se sente preparada para trabalhar agora na modalidade de terreno e construção? Agora mais do que nunca. Por isso eu afirmo, você que sonha ter a sua casa, me ligue, pois eu tenho a solução para o seu sonho ser realizado. Silvana, juntamente com a Construtora União. É isso aí, seja um franqueado da Construtora União, entre em contato conosco, seja um realizador de sonho, porque você sonha e nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto